O Tonjão veio lá em casa. Será que é tão fácil de renovar assim? Oi gente, tudo bem? Uma outra, hoje ela falou... Estou eu aqui de novo, apresentando pessoas especiais para vocês. Quero apresentar para vocês meus avós, meus pais da minha mãe, minha mãe e meu pai. Meus pais estão fazendo 40 anos de casado, 41, desculpa, foi igual. E meus avós têm... Quanto anos de casado? 59 anos de casado são estrutura para nós, para mim, é uma base, para mim uma estrutura. Minha mãe, meu pai também são minhas estruturas. Ajo aproveitando, deixar feliz e dar as mães para minha mãe, para minha avó, que Deus abençoe muito elas. Amo demais elas, né? E é isso aí. E que tem um bisneto delas aqui. Ah, é mesmo, gente? Esqueci de falar, é bisneto. Segundo mais ele. Viu, gente? Ele é bisneto, meu sobrinho, viu? Uma alegria estar aqui com meus avôs, com meus bisavôs. Bisavô, né? Quanto bisneto nós temos? Quantos bisnetos, vô, que você tem? Quantos tem que contar, né? Você sabe, eu já conto em dois. Se não me engano, doze. Uns doze, mais ou menos, uns netos. Mas eu tenho, é, eu tenho nove netos. Tenho nove netos. Nove netos. Minha mãe, nove netos. Essa aqui, minha irmã, minha irmã mais velha. Agora, minha irmã mais nova. Quantos, hein? Doze, tem dois. É isso aí, gente. Dá um joinha aí. Até mais, viu?